Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre suicidar-se. O verbo suicidar vem do latim. Sui significa a si mesmo e sida significa aquele que mata. Logo, a lógica diria que a forma correta seria ele suicidou. Contudo, o uso levou o verbo a se tornar um verbo pronominal. Então hoje o correto e reconhecido por vários gramáticos é a forma suicidar-se. Então você vai falar ele suicidou-se por conta de uma desilusão amorosa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui um joinha, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.